Olá, meus amores! Olha quem eu vim mostrar para vocês, que deu o ar da graça, que tá uma princesa! A minha linda estapelea. Gente, eu sou muito apaixonada por essa planta, gosto muito dela. Olha as minhas meninas ali como estão grandonas, olha a extensão disso. É um charme, vai até aqui no chão. Mas, o que eu quero mostrar mesmo são as minhas estapeleas, que estão maravilhosas. Abriu essa flor hoje, tá com esse outro botão aqui para se abrir. Gente, olha que coisa mais linda a minha fedorentinha, mais linda e cabeluda, né? Que coisa mais linda. Confesso para vocês que eu tenho uma mudinha da amarela, mas que com tanta chuva eu acabei esquecendo ela. Fora, né? Ela tomou bastante chuva, perdi um pouquinho, já era pouco, perdi outro pouco. E assim, eu tô tentando recuperá-la para que eu possa ver a flor dela, que eu ainda não vi. Só sei que é amarela, né? Comprei como se fosse. Mas, gente, não é um amor, não é uma obra divina. Como Deus é maravilhoso, né? É um charme só. Olha isso. Parece mesmo aquela estrela do mar, né? Que gruda assim no aquário, que fica linda demais. Um verdadeiro espetáculo. A minha fedorentinha. E quero mostrar para vocês aqui também, o meu lindo, olha só. A minha orelha de churé, que lindíssima, que eu gosto. Tava difícil de conseguir levar, eu não tava me adaptando com essa planta. Mas aí eu troquei a terra, vi que o problema tava era na terra. Coloquei um pouco de esterco de curral. E olha só o show que isso ficou. Tá lindo demais. Ele tá indo estilo um bonsaizinho, tá um verdadeiro charme. Eu tô apaixonada por essa planta. E olha, gente, vocês não acham que tá uma belezura? Eu fiz esse vídeo rapidinho para compartilhar com vocês essas duas belezinhas aqui do meu jardim. Eu espero que vocês gostem, que curtam, que compartilhem. Olha só que coisa mais linda. Então é isso, meus amores. Um grande beijo a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um de vocês. Possa derramar bênção sobre a vida de vocês todos. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.